Música E a Natal irané, vai itane conforto e compras natal, usa cartão bem unia e a rede POS no APM rototo. A aplicação bem no fundo, a muito coita e a fatim neve deit no tempo sair a deit. Hala o download da aplicação agora no contacto do BN1, a teu apoio e a tua ativação. A minha agradecida confiança no retorno da Armanek, no pós-peru-tinam-fom, rinurua-rua-nulurexentão. Música